Produção DJ W é estouro, cê é louco cachorreira Sempre esperto com o olho grande Seu recalque não passa é de vidro Porque meu sucesso é diamante Dissonata na imigrantes Sentindo a praia grande Com a loiria morena Me vala a vida, vamos adiante Na humildade vamos adiante Persistindo a todo instante Quem me protege é o meu Deus E eu agradeço a todo instante Persistente, menos chapa quente Mandando sempre consciente Cantando eu vou cantando E alegrando muita gente Cantando eu vou cantando E alegrando muita gente Plantar o bem pra colher lá na frente Mandando sempre consciente Na voz é o do Charles E tá ligado, a chapa é quente Devagar nós vai chegar E pros que duvidou Fica suave que nós vai chegar Plantar o bem pra colher lá na frente Mandando sempre consciente Na voz é o do Charles E tá ligado, a chapa é quente Devagar nós vai chegar Pouco a pouco nós vai impressionar E pros que duvidou Fica suave que nós vai chegar Se ganhar pra vida mudar Buscando sempre melhorar Foco, silêncio e trabalho Mas sempre tenho querendo atrasar Com fé em Deus vamos continuar Esquecer que passamos sufoco Olhando as nossas conquistas Como valeu a pena o nosso esforço Alguns querem admirar Outros já querem atrasar Sei que sou muito novinho Mas no alto do topo gosto de ostentar Sei que sou muito novinho Mas no alto do topo gosto de ostentar Sei que sou muito novinho Mas no alto do topo gosto de ostentar Cê é louco cachorreira